Aqui no Jornal da Manhã, o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Era óbvio que o PSB não embarcaria na canoa de Ciro Gomes. Nesta altura, 48 minutos do segundo tempo, era óbvio que partido nenhum o faria. Por quê? Para quê? O ouvinte já valia. Ciro caiu na armadilha do canto da sereia do tal blocão. Ciro afastou-se da esquerda, no lugar em que tinha as melhores entre suas já pequenas chances. E então foi rejeitado pelo tal blocão, que afinal fechou com Geraldo Alckmin. Ciro errou. E seu erro político o levou a uma derrota política. Ninguém pode ser percebido como rejeitado no momento decisivo da formação de alianças. Ciro foi. Ciro já era. Como agora imaginar que o PSB embarcaria sozinho em uma canoa furada e desprezada, ademais de sujeito que trabalhou por se desgarrar da esquerda? Nunca vai disputar sozinho, enfraquecido de partida, e ainda esperar a definição daquele que será seu adversário direto por vaga no segundo turno, e que certamente ele tirará votos quando, afinal, escolhido o candidato de Lula ficou ruim, já era. Vitória de Lula, desde a cadeia. É o senhor do tabuleiro eleitoral. Tá dando as cartas. Que tristeza. Carlos Andreasa, pra Rede Jovem Pan.